Olá, bom dia, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou o Diego Gimenez e o Veja Mercado desta terça-feira, 14 de novembro, já está no ar. Você pode nos assistir pelas nossas redes sociais ou nos ouvir pelo Spotify quando e onde você quiser. Te convido também a assistir o nosso novo programa de entrevistas, o Veja S.A., com os principais executivos das grandes empresas do país. Hoje, terça-feira, tem edição inédita com o presidente da CIMED, João Adib, o programa vai ao ar daqui a pouquinho na hora do almoço aqui no YouTube. As bolsas europeias e estruturas americanas são negociados em alta na manhã de hoje. No exterior, os investidores ainda monitoram os riscos em torno da mudança da perspectiva da nota de crédito dos Estados Unidos para negativa pela agência Moods. No Brasil, a varejista Magazine Luiza reportou um lucro líquido de R$ 311 milhões no terceiro trimestre deste ano, mas informou que erros contábeis provocaram uma redução de R$ 322 milhões do patrimônio líquido da empresa. Outras varejistas, como Americanas e Lojas Marisa, adiaram a publicação de balanços que estavam previstos para ontem, segunda-feira. Números de serviços aqui no Brasil e de inflação nos Estados Unidos devem repercutir na Bolsa de Valores ao longo desta terça-feira. Para conversar comigo sobre esses e outros assuntos, meu convidado de hoje do Veja Mercado é Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos. Gustavo, bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Muito obrigado por mais um convite. Vamos nessa, Gustavo. Impossível não começar sem falar sobre o varejo. Americanas tinham resultado previsto para ontem, foi adiado até o próximo dia 16. Marisa tinha resultado ontem, foi adiado para hoje depois do fechamento do mercado. E Magalu reportou o resultado ontem, o resultado até acima do esperado pelo mercado, um lucro de pouco mais de 300 milhões de reais, mas com esse ajuste contábil que não estava no radar do mercado. O que tem acontecido com o varejo nesses últimos meses? O que explica essa crise? E como é que anda o humor dos investidores com essas empresas para os próximos meses? Para o ano que vem, a cautela ainda é grande, principalmente por esses erros contados? Sim, a cautela ainda é bem grande por conta do desempenho que a gente tem visto das principais, das que você mencionou, Americanas, Cato Bahia, Magalu. Eu entendo que a gente teve em 2020, 2021, um desempenho bem forte dessas empresas. Elas conseguiram capturar muita demanda por conta das pessoas estarem mais reclusas por conta da pandemia. Depois, em 2022 e esse ano, o efeito inverso aconteceu. As pessoas puderam sair das suas casas e consumiram mais serviços do que consumiam no pré-pandemia e deixaram um pouco mais de lado o consumo do varejo. A tendência é que em 2024 isso se equilibre. Então, as pessoas voltam a ter aquele padrão de consumo equilibrado entre varejo e serviços, que nem no período pré-pandemia, mas dá para entender um pouco o desempenho recente dessas empresas. E, claro, as taxas de juros um pouco mais elevadas deixam a situação um pouco mais difícil para que ela compre um pouco mais cara, aquele eletrodoméstico com valor um pouco mais alto que é necessário parcelar em diversas vezes, e muitas vezes os juros um pouco elevados deixam esse financiamento caro, acanhando a demanda por esses produtos. Certo, Gustavo. Esses erros contábeis, primeiro a fraude da Americanas no início do ano, agora um outro caso envolvendo o Magazine Luiza. Esses erros contábeis, principalmente no varejo, eles assustam o mercado? O que pode estar por trás disso? Como é que o mercado recebe essas informações? Erros que são milionários, erros que são graves? Perfeito. Afasta bastante o investidor. O investidor começa a olhar o varejo como um todo de forma mais negativa, fica desconfiado de que talvez não seja o setor para ele, e isso afasta o investidor muito mais pessoal físico e institucional, ele já consegue fazer uma separação, só para que sabe que tem empresas indo muito bem no varejo, empresas que estão conseguindo se desempenhar e crescer, até nessas oportunidades, até porque, enquanto essas grandes estão recuando em alguma outra demanda específica, estão ficando com essa imagem mais negativa, a verdade é que essa demanda migra para outros lugares. Então, as estrangeiras estão se beneficiando muito disso, mas, por exemplo, a Mercado Livre, que é uma empresa que não é brasileira, mas tem grande parte da sua atuação aqui no Brasil, também é possível você investir no Mercado Livre, e tem capturado perfeitamente esses espaços que estão sendo dados pela concorrência. E é sobre justamente essa parte final da sua resposta, a minha próxima pergunta, esses erros contábeis e também a própria característica das empresas, aí me refiro já ao consumidor, elas podem fazer com que as empresas estrangeiras, elas acabem sendo as preferidas tanto dos consumidores quanto dos investidores? Eu acredito que algumas mudanças recentes vão aproximar o consumidor dessas empresas estrangeiras. Então, desde a remessa conforme, que vai diminuir a quantidade de dias, demorava dois meses, mais de um mês, para você pegar algum produto que venha do Sudeste Asiático, da China, e chegar aqui no Brasil, agora vai diminuir para cerca de cinco dias, isso vai fazer com que fique bem mais competitivo, porque um dos principais problemas é essa demora nos produtos chegarem. Mas você já também tem a oportunidade pela Mercado Livre, pela Amazon, e são estrangeiras também, e estão desembarcando cada vez mais fortes aqui no Brasil. Ah, por que não está acelerando? Bom, lembrar também que elas estão construindo centros de distribuição, e isso vai dando mais e mais escala para as suas companhias. Acho que esse movimento, ele deve ser uma tendência também para os próximos anos. Certo, vou trocar um pouco de assunto, falar sobre a mudança na perspectiva da nota de crédito dos Estados Unidos para negativa pela agência de classificação de risco Moods, em razão de risco fiscal nos Estados Unidos e aumento da dívida americana. Qual pode ser o impacto, qual pode ser o efeito prático dessa mudança para o mercado brasileiro, tanto para a nossa Bolsa quanto para o dólar? Eu entendo que quando você tem uma sensação de que a maior economia do mundo, a considerada economia sólida, que você vai no momento de maior preocupação, maior aversão a risco, está com uma nota de rating negativa, você aumenta ainda mais aversão a risco, as pessoas ficam menos propensas a tomar risco, e aí acaba afetando o Brasil justamente porque a gente é uma economia emergente, é uma economia que é vista com desconfiança por investidores estrangeiros, justamente porque não tem o grau de investimento, não é nem que foi rebaixado, como nos Estados Unidos, a gente ainda está abaixo, ainda é colocado como especulativo pelas principais agências. Então, quando você tem essa sensação internacional de que o ambiente de investimento está mais arriscado, você acaba privilegiando economias mais sólidas, como a Suíça, algumas economias da Europa, do que economias emergentes. Então, pode atrapalhar o fluxo de recursos para cá, isso pode encarecer o câmbio, por exemplo, ou que eventualmente bateria na inflação aqui dos brasileiros. Certo, Gustavo. O IBGE acaba de divulgar que os números de serviços aqui no Brasil registraram uma queda de 0,3% em setembro, segundo o mês consecutivo de queda nesse indicador, serviços maior setor da economia do Brasil. Quinta-feira tem em BCBR, prévio do PIB, também de setembro. Os números de inflação aqui no Brasil estão, digamos, dentro do esperado pelo mercado, até ligeiramente abaixo das expectativas, dão sinais de que estão sob controle. E, ao mesmo tempo, a probabilidade de uma alta nas taxas de juros americanas caiu depois do último comunicado do FONC. Você acredita que existe espaço para o Banco Central acelerar em algum momento os cortes nas taxas de juros brasileiras? Eu acredito que em 2024 pode ser que exista sim. Por enquanto, nessa última reunião de 2023, o cenário ainda não vai se colocar favorável para o Banco Central. Por mais que a gente tenha essas condições de inflação mais baixa, a gente está vendo o preço internacional do petróleo caindo e, provavelmente, a gente vai ver uma queda no preço da gasolina aqui no Brasil adiante, isso dá uma segurança em relação à nossa inflação, porém, é bom lembrar que tem um impacto relevante na decisão de política de juros para o Banco Central brasileiro ou outras economias emergentes, o que acontece nos Estados Unidos. E se os Estados Unidos vão demorar mais tempo para começar um corte de juros por lá, ou vão ficar discutindo ainda no começo do ano que vem, se sobe ainda juros ou não sobe, isso dificulta, porque você mexendo nesse diferencial de juros, você vai sempre colocando uma dúvida na cabeça do investidor que está, vou investir no Brasil ou vou investir nos Estados Unidos que está pagando cada vez uma taxa mais próxima, sendo que o Brasil está cortando e se aproximando dessa taxa. Acredito que hoje a gente vai ter 10,5 dados de inflação dos Estados Unidos e são extremamente relevantes não só para hoje, mas para o resto da semana e provavelmente do mês, para entender se a inflação de fato está desacelerando de forma mais rápida, se alguns itens mais chaves, como moradia, estão caminhando para um patamar mais saudável de convivência da inflação, porque caso contrário a gente vai ainda ver mais uma alta de juros e deixar o Banco Central aqui do Brasil bem cauteloso sobre os seus próximos passos. Outra questão que eu tenho certeza que entra no radar do Copom é meta fiscal para o ano que vem, discussão ainda quente em Brasília, ministro Fernando Haddad tenta manter a meta de déficit zero para o ano que vem, mas o presidente Lula, há três semanas, praticamente jogou a toalha e disse que seria muito difícil de cumprir esse objetivo já no ano que vem. Quero entender na sua avaliação se o mercado já está precificando ou ainda não precifica uma mudança na meta fiscal para o ano que vem e qual pode ser o impacto caso essa mudança se concretize? O mercado, na verdade, nunca precificou o cenário do arcabouço fiscal, nem o cenário pessimista do arcabouço fiscal, lembrando que ele tem as metas, que seriam zerar no ano que vem, e tem o 0,25 abaixo, que seria o intervalo de tolerância. Para o ano que vem, o mercado ficou sempre entre 0,70, 0,80 de déficit, e agora se fala até em um déficit maior, perto de 1%. Portanto, o governo assumir isso não chega a ser um choque, não chega a ser uma grande novidade, porque estava incorporado nas expectativas, nas projeções, como a gente faz conta. O que pode surpreender é se realmente o governo chegar a assumir que vai ter um déficit gigantesco de 1% e abandonar dos próximos anos também e começar a gastar mais até que chega no final do ano e ultrapassa um pouco até a própria meta de que já seria um gasto bem acima do original do arcabouço fiscal. Isso traria um impacto negativo em termos de sentimento econômico aqui no Brasil. Caso contrário, se for realmente só o déficit um pouco acima do limite de 0,25, seria uma surpresa até positiva. Gustavo, o fluxo de capital estrangeiro no Brasil é positivo nesse ano, mas desde agosto os investidores registraram uma saída bem importante por causa daquele risco de um aumento nos juros americanos, seja para esse ano ou para o próximo ano. Agora nós temos essa probabilidade um pouco menor, um cenário de aprovação de reforma tributária aqui no Brasil e eu quero entender na sua avaliação se é de se esperar que o fluxo de capital estrangeiro volte a aumentar nessa reta final do ano e nos primeiros meses de 2024. Eu acredito que isso vai ser bem sensível à decisão de juros dos Estados Unidos, porque o fluxo não foi só ruim para o Brasil, mas para os países pares. Então quando você tem a sinalização americana de que por lá vamos remunerar mais em taxas de juros dos produtos mais considerados seguros do mundo, que é a taxa da dívida americana, você acaba sugando um pouco da liquidez global. Se chega em dezembro e fala, olha, entendemos que prevalece a opinião de alguns dirigentes de que já foi suficiente, não vai precisar subir mais, isso ajudaria realmente a aumentar esse fluxo aqui para o Brasil e para outros países com condições semelhantes. Isso ajudaria. Entendo que em algum momento de 2024 isso vai acontecer. Pode ser que demore mais ou menos. Acho que não vai ser no primeiro trimestre, mas do segundo trimestre em diante, o Banco Central norte-americano vai começar a colocar a discussão de corte de juros por lá em Castelo. Esse último trimestre já vai ser uma atividade mais fraca nos Estados Unidos. Ano que vem a gente deve ver um crescimento menor do que foi esse, com algum trimestre tendo algum processo recessivo. Portanto, a discussão vai mudar. E isso vai favorecer o Brasil também. Como você bem colocou, a reforma tributária foi aprovada, a gente teve alguns avanços esse ano na agenda econômica, esperado que ano que vem continue. E ano que vem a gente vai ter taxas de juros menores. O Banco Central está em curso com o seu corte de juros na SELIC. Isso vai ser representado também no balanço de empresas. Vão começar a mostrar que estão pagando menos juros, seu resultado financeiro vai consumir menos o resultado da empresa como um todo, o que vai permitir problemas de expansão maior, contratações, abertura de novas lojas, centro de distribuição. Isso vai ser favorável para a economia como um todo. Considerando o cenário local, o cenário externo, vou entrar aqui num assunto um pouco delicado para analista, para economista, que é dólar. O que deve influenciar na moeda americana para o ano que vem? O que está em jogo? O que pode mexer com o dólar? O que é mais sensível à cotação do dólar? Que nesta terça-feira está sendo negociada R$4,90 abaixo dos R$5. Sem querer ser repetitivo, mas, mais uma vez, a gente vai ter que acompanhar muito a questão de juros nos Estados Unidos e no Brasil. Mas aí, para fugir um pouco desse argumento que eu já explorei e falar outros, ano que vem a gente tem eleição nos Estados Unidos também. E ela vai ser muito delicada para investimentos, embora provavelmente seja entre o ex-presidente Donald Trump e o presidente atual Joe Biden. A eleição americana costuma trazer um acompanhamento um pouco maior de analistas pelo mundo, muito pela mudança. A gente deve ter uma tendência do Trump trazer uma postura muito mais fiscalista, a tendência de controlar as contas públicas americanas nos próximos anos, enquanto o Biden vai continuar com o discurso de que trouxe crescimento de economia, crescimento de salários, a política econômica dele está funcionando. Esse embate deve trazer uma pressão na outra ponta, na pressão do dólar, do desempenho da moeda americana ano que vem. Aqui no Brasil, vai ser muito em torno dos gastos e acredito que do desempenho das empresas, que pode voltar a chamar a atenção de investidores externos. Certo. Quero falar rapidamente sobre a eleição da Argentina também, ter um segundo turno daqui a duas semanas. E, na sua avaliação, Gustavo, existe um risco de que as relações entre Brasil e Argentina sejam comprometidas em caso de uma vitória de Ravier Milley? Qual pode ser o impacto de uma possível dolarização da economia argentina? E, de alguma forma, os efeitos dessa eleição na Argentina podem ser sentidos aqui no mercado brasileiro, no dólar e na bolsa, considerando, claro, que os argentinos são um dos maiores parceiros comerciais do Brasil? Começando pela primeira pergunta, acredito que não, que você dificilmente tem as relações interrompidas, até porque na gestão anterior a gente tinha o Alberto Fernandes e o Jair Bolsonaro aqui do Brasil, que eram presidentes que não se gostavam publicamente, não trocavam nenhum tipo de afago publicamente e praticamente não tinham nenhuma relação pública, comercial ou geopolítica. Isso não atrapalhou a questão de... Isso pode ter diminuído a aproximação, diminuído a intenção, a agilidade de fazer negócio, mas não é que você rompeu. Pode ser que aconteça algo parecido, mas não a ponto de romper. A questão da dolarização, a gente já tem exemplos aqui na América Latina, como o próprio Equador, que fizeram isso no começo do século. No primeiro momento você tem um efeito bem negativo para a população, a população sente que sua poupança foi praticamente exaurida. Pode ser que no médio e longo prazo você estabilize realmente a questão cambial, a questão da inflação, que hoje em dia é tão dolorosa para os argentinos como um todo. Isso a gente trabalha no cenário das hipóteses, a gente não tem uma... Não é tão claro assim que vai acontecer e sempre bom lembrar que quando você deixa de ter sua própria moeda, você deixa de ter também o seu controle monetário. Você não vai ter a política de juros para ajudar em momentos mais delicados, para você baixar a taxa de juros, ou em momentos em que você sente que a inflação está subindo e que você necessitaria de subir a taxa de juros. Você vai depender muito mais do que o Banco Central, todos os Estados Unidos, vai fazer. E a última resposta, como que a gente sentiria isso aqui, eu entendo que várias empresas negociam com a Argentina. A gente pega os frigoríficos que representaram, que soltaram seus resultados agora nesses últimos dias, eles têm plantas na Argentina, eles exportam da Argentina para outros países. Você tem empresas de serviços que têm unidades na Argentina, bancos que têm operações na Argentina, tudo isso é envolvido no cenário político, porque como a gente está vendo, só pelos debates, só no primeiro turno, a moeda da Argentina já desvalorizou muito, a inflação já acelerou, as condições econômicas acabam batendo, obviamente, no resultado das empresas. Certo, Gustavo, para encerrar o nosso programa, o último trimestre do ano, principalmente os dois últimos meses, novembro e dezembro, são historicamente marcados por rali no mercado financeiro, na Bolsa de Valores. E eu quero saber a sua opinião, se considerando o cenário local, cenário externo, se as chances de um rali nessa reta final do ano são grandes ou se elas são remotas. Bom, a gente já está tendo o Ibovespa subindo consideravelmente esse mês, passou de 120 mil pontos, eu entendo que há poucos dias atrás as pessoas estavam bem preocupadas quando ele chegou a 113 mil pontos. A ideia do final do ano de ter esse rali também é um pouco da ideia de ter falta de drive, falta de negociação, diminuir a liquidez como um todo, e isso faz com que a tendência fique um pouco mais positiva, mas é algo totalmente sem explicação fundamentalista, é algo que foi observado nos últimos anos, tendência um pouco mais técnica, incorporado na expectativa do investidor. Mas pensando que a gente tem essa última decisão de juros dos Estados Unidos bem relevante, eu vejo que eles estão mais numa sinuca, de que ou eles sobem de fato mais 0,25 e falam, olha, subimos e entendemos que agora foi o suficiente, era a última alta que era considerada até nas nossas projeções, vamos continuar manter anudados, mas parece que era o que faltava, ou eles não sobem e o mercado acha, bom, então pararam, porque já é a terceira vez que não subiram, trazem até um discurso mais duro, mas o mercado já fala, bom, então acabou, agora vamos começar a pensar quando que vai começar a cortar juros, porque já é a terceira vez seguida que não subiu, entendo que dificilmente, mesmo com um discurso mais duro, ou subindo juros, eles conseguem trazer essa sensação que foi vista recentemente, de que, nossa, o Banco Central americano ainda está muito preocupado com inflação, a situação ainda está bem delicada, eles podem continuar com essas taxas subindo, ou deixando em patamares elevados por muito mais tempo, não parece que a gente está caminhando para isso. Tá certo, Gustavo, muito obrigado pela sua participação aqui no Veja Mercado, foi um prazer, e as portas estão sempre abertas, até uma próxima. Até uma próxima, gente, muito obrigado pelo convite. Valeu, até mais. Antes de encerrar o Veja Mercado, vamos às últimas atualizações, é o que será assunto ao longo do dia. Resultado do Magazine Luiza, a empresa registrou um lucro líquido de pouco mais de 300 milhões de reais, número acima do esperado, mas revelou também que erros contábeis provocaram uma redução do patrimônio da empresa, de 322 milhões de reais, portanto, muita atenção nas ações, e na teleconferência de resultados dos executivos do Magalu, com analistas de mercado financeiro. Além disso, o IBGE divulgou há pouco números de serviços, o setor registrou uma queda de 0,3% em setembro, segundo mês consecutivo de queda, e na quinta-feira tem a publicação do IBC-BR pelo Banco Central, que é considerado uma prévia do PIB brasileiro. Ainda nesta terça-feira, os Estados Unidos têm a divulgação de números de inflação do país referentes ao mês de outubro. Ponto final nesta edição do Veja Mercado, agradeço a sua companhia, a sua audiência, e lembro que o nosso programa é transmitido de segunda a sexta nas nossas redes sociais, e que você também pode nos ouvir pelo Spotify, quando e onde você quiser. O VGSA será publicado daqui a pouquinho, na hora do almoço, com o presidente da CIMED, João Adib, e não perca, será disponibilizado aqui no nosso YouTube. Veja Mercado oferecido pela JHSF, amanhã é feriado, bom descanso para você, na quinta-feira nós estamos de volta, até lá. O VGSA, e aí o VGSA, o VGSA, e aí o VGSA,